Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Bugio Olha! Se alurga, sai bem louca no contraponto, olha! Olha o Bugio! Alô turma da Cevale! Um abraço aos queridos amigos da Cevale! Final de semana não fico na estância, é longa a distância até no Ranchirio E o meu pingo-mouro veio intercado, tem muito cruzado no passo do rio Cheguei no Fandango ali por onze horas, entrei sem demora e o povo se abriu Gritei pro gaiteiro, não pede que eu pago e depois deste trago me toca o bugio São quatro primores que a rampa pariu, Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Bugio São quatro primores que a rampa pariu, Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Bugio Viajei mais de légua, ouvindo o lamento, do sopro do vento que curteava frio E o mouro a galope, mastigando o freio, fazendo o floreio pra o meu assumiu Cheguei no Fandango ali por onze horas, entrei sem demora e o povo se abriu Gritei pro gaiteiro, não pede que eu pago e depois deste trago me toca o bugio São quatro primores que a rampa pariu, Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Bugio E essa tem a participação do tio Gil, dos monarcas Me disse o gaiteiro, tô afavorado, baixo trancado e meu pulso se abriu Me ajuda, parceiro, me livra o sofoco, senão daqui a pouco o salão tá vazio Peguei na minha gaita e segui balançando, e a engada dançando no mesmo peitinho Pois bailes aqui, no Rio Grande adorado, tem que ser tocado bastante bugio São quatro primores que a rampa pariu, Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Bugio São quatro primores que a rampa pariu, Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Bugio Ei lá, Rafael, velho, é atentado na Cordeon Aonde e Serra? Eita! Ah, isso aqui é moda, coisa linda, né?